Fiz questão de chamar aqui a Vanessa, da Pop Dog, no nosso arraial, toda animadinha dançada. Minha Vã, vem cá um pouquinho, Vã. Você tá boa? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, senhora. Obrigada. Imagina, eu fiz questão de chamar você, Vã, porque eu sei que você tem uma história muito linda de empreendedorismo, de como você começou com esses carrinhos. Você sabe que eu sou fã, né? Das suas pipocas, dos churros, de tudo. Conta aí, como é que você começou com essa ideia? Então, Fê, eu fiquei um tempo em casa, desempregada, daí comecei a ajudar meu esposo, que o meu sogro era pipoqueiro. Daí o meu esposo assumiu quando meu sogro faleceu e eu em casa, sem fazer nada, né? Precisei pôr a mão na massa e acabei tendo que ajudar todos os dias, né? A organizar os eventos, a organizar a agenda, né? E hoje vocês estão em vários pontos de Londres. A gente consegue, ali na Sousa Naves, vocês ficam direto com churros também, não é verdade? Nós atendemos na Sousa Naves, esquina com a Goiás, de segunda a sexta, com pipoca e churros. E nos finais de semana, à noite, né? A gente atende os eventos de Londrina e região. E a agenda lotada, né? Lotada, Fê. Até final de julho. Eu achei que foi difícil de trazer você pra cá, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui, viu? Obrigada a vocês. Mas eu sei que vocês, qualquer evento, gente, se vocês têm um evento, um arraial, ou não precisa nem ser arraial, um aniversário, alguma coisa, eles fazem esse serviço de ir até a sua festa e eles ficam lá, estourando pipoca, fazendo churros, e é tudo de excelente qualidade. Eu acho bacana, porque a gente tinha a impressão de carrinho de pipoca, aquela coisa meio... Meio... Ai, meio sujo. Tipo, a palavra, com perdão da palavra, né? Porque sempre a gente olha assim, né? Meio uma coisa muito antiga, muito velho. E vocês vieram com esse layout, é tudo muito limpinho, a gente consegue ver, né? O capricho que vocês têm aí com a Popdog, né? Então, gente, acessa o Face deles, sigam eles lá.